Final de ano é época de comemorações e de retrospectivas também. Como foi o ano de 2017? Vejam as opiniões. Você que é presidente lá da entidade, que é composta por 98 mil empresas no Estado de São Paulo, por não ter muitas informações acerca do desempenho do setor nesse ano de 2017. Como é que foi esse comportamento, doutor Márcio? Esse ano realmente foi um ano muito difícil, de muitos desafios para todas as empresas. E a partir do segundo semestre começamos a vislumbrar uma recuperação. E eu fico contente que essa luz no fim do túnel que nós estamos vendo também é compartilhada pelo consul. Pode ver que na fala do consul aqui, ele também enxergou que as empresas no Brasil estão começando a desenvolver, estão começando a sair daqueles problemas que nós tínhamos. Sair do buraco. Sair do buraco. A gente nunca sabia quando era o fundo do poço. Já descobrimos e estamos vendo que estamos saindo dele. Temos uma grande perspectiva, tenho muito otimismo para o ano que vem. Eu acho que é um ano de recuperação, contanto que continue essas reformas e haja uma estabilidade nesse país. Doutor Márcio, 2018, pleno de desenvolvimento, Brasil crescendo, novo presidente, mais otimismo. Mais otimismo. Nós temos muita esperança de que 2018 será o ano da virada. Realmente nós vamos começar a virar esse índice de desemprego que nós temos nesse país. E também eu acho que vai começar a entrar muito investimento nesse país. Muito bem. Minha coça. Grande trabalho, né? Grande trabalho. Tem que saber a advocacia também, contabilidade, porque muda toda hora a lei também, né? Nós temos muita... quem trabalha com contabilidade realmente trabalha com uma alteração a cada hora, basicamente. Então é muito difícil, mas é importante ter noções de direito que nós temos nos cursos de contábil. Não necessariamente precisa ser um advogado, mas tem que ter muito conhecimento da legislação e como interpretá-lo. Oi. Márcio, tem grande empresa, microempresa, microempreendedora, tem bastante empresa, né? Qual que dá mais trabalho? Bom, eu acho que todas elas dão trabalho dentro do seu porte de empresas. Não tem dúvida que as grandes empresas exigem um pouco mais de atenção, um pouco mais de esforço, até porque o regime simplificado elimina algumas burocracias, que são as empresas do Simples e do MEI. A do MEI praticamente não necessita de uma assessoria contábil, mas ela necessita sim de um acompanhamento mais de perto para que ela possa crescer. A finalidade do empresário de contabilidade é fazer as empresas melhorarem e crescerem. O Hospital Santa Cruz é uma das mais antigas instituições da comunidade e uma referência no setor. Como está a saúde do nosso hospital? Quem responde é o seu presidente. Então, Renato, nós estamos nos aproximando do final do ano, um ano difícil, né, para todo mundo, né? E eu gostaria de saber como é que está, como é que você enfrentou essa crise toda aí, como é que você passou esse ano? Vocês dentro do hospital passaram esse ano de 2017. É, eu posso afirmar a sua audiência, Paulo, que o Hospital Santa Cruz, apesar da crise, estamos terminando o ano muito bem, eu diria. Como temos feito isso nos alguns anos já, uns cinco anos passados, nós vamos fechar o ano com lucro. E mais importante de tudo isso, que nós estamos reduzindo, quase zerando o nosso endividamento e preparando para grande investimento no próximo ano. E essa parceria tradicional do Hospital Santa Cruz com as empresas japonesas, com o governo do Japão, né, doutor Renato? E eu acho que isso é um aspecto muito importante, né, para a manutenção e desenvolvimento do Santa Cruz. Ah, sim, muito importante, não só no termos de equipamentos, mas em termos de conhecimento, de know-how. Isso nós fazemos o intercâmbio com grandes universidades do Japão, por exemplo, Universidade de Tsukuba, Universidade de Osaka e também com Universidade de Keio. Nós temos um convênio já assinado, que nós trocamos as informações, tanto deles para nós, como daqui para o Brasil. Porque tem algumas enfermidades que no Japão é bastante raro, nós levamos conhecimento para o Japão, que eles fazem também um estudo lá. Esse intercâmbio. Esse é um verdadeiro intercâmbio de conhecimento. Muito bem. E o Brasil, né, não está muito, está para e passo com o Japão em termos de medicina, né, tanto na preventiva quanto na curativa, não? Sem dúvida. E nós, em termos de cirurgias não invasivas, né, que não existe mais aquelas cirurgias de grandes cortes que tínhamos antigamente, Hoje tudo é laparoscopia. Então, é feito de uma forma bem leve, rápido e com bastante segurança para o paciente. A comemoração do aniversário do imperador do Japão é uma antiga tradição na comunidade. Lideranças Nikkei se confraternizam e fazem um balanço do ano que vai chegando ao fim. Deputado Hélio Nishimoto, já estamos no final do ano de 2017, finalzinho, né? Assembleia lá em paz ou muita briga lá? Não, tá. Assembleia está em paz. É bom a gente caminhar em paz sempre. E a Assembleia lá com os 94 deputados, trabalhando aí bastante para finalizar o ano com aprovação de projetos importantes para nosso estado de São Paulo. E o último projeto, assim, grande que nós temos é o projeto do orçamento para o ano que vem, né? Nós temos aí mais de 200 bilhões de reais para votarmos e colocarmos o recurso em cada área importante da nossa necessidade do estado de São Paulo. Então, nós estamos aí com essa responsabilidade até o Natal. Muito bem. E agora, com a disputa eleitoral do ano que vem, o governador-geral já está na parada, né? Vai, então, jorrar dinheiro para muita coisa, né? Olha, o orçamento que nós votamos, na realidade, tivemos uma queda. Porque esse ano também de 2017, como foi em 2016, 2015, uma queda na arrecadação. Muito difícil, né? Muito difícil, um período de crise econômica. Porém, graças a Deus, nós estamos já saindo desse período e entrando numa fase agora onde a economia do Brasil melhora. E nós estamos muito otimistas. Mesmo que tenhamos eleições ano que vem, o otimismo vem porque nós temos condições de colocar aí o nosso governador-geral do Alckmin como um candidato à presidência da República do Brasil. E quais são os projetos nessa área? Esporte é importante, né? Olha, o esporte é o melhor caminho para a gente dar oportunidade, crescimento e formação do caráter e personalidade da criança e do jovem. Aliás, muitos falam, pelas estatísticas, que cada real investido no esporte, você economiza sete na saúde e na segurança pública. Dezembro é época de comemorações e bonencais na comunidade. Aproveite a época e festeje com seus amigos e familiares. Boas festas e feliz 2018! Boas festas e feliz 2018!